Olha, estou aqui com o Tomasquim, que agora vai estar assumindo a diretoria recém-criada na Petrobras voltada para as energias renováveis. O Tomasquim, que é importante fazer o registro, teve um papel muito importante no desenvolvimento do setor eólico no Rio Grande do Norte e no plano nacional, quando ele estava exatamente lá no governo da presidenta Dilma, e aqui o Antônio, que trabalha no Instituto Senai de Inovação, e aqui dizer da minha alegria, Caco, porque o produto que foi o primeiro a fazer o óculos solar do Rio Grande do Norte, fruto da paciência do governo do Estado, que nós tivemos com o Instituto Senai de Inovação, agora está virando, Tomasquim, um produto a nível nacional com essa parceria que está sendo celebrada agora, o Instituto Senai com a Petrobras, e agora vai trazer o Atlas Eólico e Solar da margem equatorial brasileira do Rio Grande do Norte até o Amapá. Que beleza, Caco! Muito obrigado, governadora. É um prazer trabalhar pelo desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. E isso começou lá no primeiro mandato da senhora, quando a gente conseguiu assinar o convênio, e deu esses negócios que nós temos que entregar esse Atlas, que vai poder trazer investimentos aí na área de offshore. Que beleza, que beleza. Tomasquim, um momento muito importante, né? Sem dúvida, eu queria agradecer aqui ao Rio Grande do Norte, a senhora, ao senador, agora presidente da Petrobras de Ampô, pela iniciativa de acreditar na fonte eólica. Se não fosse a iniciativa do Rio Grande do Norte, a eólica não estaria desenvolvido no Brasil, não está hoje. Vocês foram pioneiros e acho que o Brasil deve ser grato ao Estado por acreditar nessa fonte que hoje é tão importante para o país. Então, me agradeceram. É isso aí, pessoal. Governo do Rio Grande do Norte, Petrobras, FIEM, sigamos em prol do desenvolvimento do sustentabilidade.